Vem, vem, vem Hoje aqui no baile, o bode, o bode, o bode veio assim Caradão e bolado pra tacar o pido aé Vem com vontade de intimidar Vou te pegar, vou rasgar pra buceta Vou explodir, vou explodir, vou explodir teu cuzinho Vou te pegar, vou rasgar pra buceta Vou explodir teu negócio Vou te pegar, vou rasgar pra buceta Vou explodir teu cuzinho Vou te pegar, vou rasgar pra buceta Vou explodir teu negócio Quanto mais eu voto, mais ela tá pedindo Sente a piroca, entra e saindo Sente a piroca, entra e saindo Sente a piroca, entra e saindo Desce, sobe, senta, não fica Não dá-lhe dor Então avisa a parteira Botaria a morda Eu vou botando, eu vou tirando Deixando o cachorro puxado Hoje aqui no baile O bode, o bode, o bode veio assim Taradão e bolado Pra tacar o pido aé Vou te pegar a voz rapa, buceta, bus redis Mus olha o nosso apostilo Jesus ainda assistindo uncasferidos Vou te pegar a voz rapa, buceta, bus redis Vou te pegar a voz rapa, buceta, bus redis Quanto mais eu quoto mais ela ta pedindo Sente a piroca e a pele saindo Cende a piroca, é pra lhe saindo Cende a piroca, é pra lhe saindo Desce, sobe, senta, não fica, não dá-lhe do Então avisa a parteiranha, porcaria, nós dá Eu vou botando, eu vou tirando, deixando o cachoto inchado